Música Olá pessoal tudo beleza? Aqui quem fala é Rafael e bem vindo a mais um episódio de Super Smash Bros pro Wii U Hoje iremos... Hoje irei mostrar pra vocês Jogar o Classic Mode E oiş... Goooooooon Olha aí O Tick A Tick A Tick né A Tick né Que é o com esses dos Zelda os nossos derrotos Então vamos la Vamos nessa aqui pra mostrar os poderes Warp's dela né E vamos la O X-Bula. O Smash dela dá um soquinho. Pra frente ela dá um chute. Pra baixo o Smash ela dá tipo uma capoeira. Pra cima. Vai dar uma magia, não sei o que acontece aqui. Que é 22%. Vou sair da linha. O especial dela... Eu não entendi muito bem. Eu acho que ela dá corda no Yo-Yo. É, parece que é isso. Pra cima. O especial ela se transporta usando bomba. Pra baixo o especial ela dá um... Acomoda dela pra frente e um chute. Acomoda. Na frente especial do jogo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos sair daqui. Que tá. E vamos no... Oh, lá, 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 lá. Com o Task. Ah, com o meu Task novo. Oh, oh, oh. Vamos pro Task novo cara. Usa seus inimigos! Não vai ter nada nele Vamos, por favor Vamos, vamos! ae e ae 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 e ae e ae ae 1. 2. 3. 2. 6. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. Olha só! Ganhando! Vamos comigo! Que delícia! Quem sabe que o primeiro vem por baixo depois que se... Lá vem sendo... Os carros estão indo! E o no arco do marco do marco do marco do marco! O barco do marco 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 do marco! Vai ser um tiro! Sai daqui! E vamos lá! Não morra! Não morra, cara! Quero tirar todo mundo, né? Os jogadores estão aqui, né? Certo! Certo! Não guardou! Tocam! 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 Agora 2 contra 1! Vamos lá! Vamos pegar essa coisa aqui e não tapar nada! Não tapar nada! Não tapar nada! Estranho! Tocam! 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 Vamos pegar os soldados! Hombre! Preciso! Pro rosto Red u都! Falou! Preciso! Vai! Vamos! ahhhhhh socorro com as bombas ele está todo mundo falando está indo vou vir vou vir vou vir eu não vou vir O que é isso mesmo? Tchau... O que é isso mesmo? Tchau... Oh, é que foi? Caramba! Pensei que eu cheguei. Ai, ai... O que é isso? O que é isso? Eu vou abrir isso! Não, não, não... Eu vou abrir o meu lado! Eu vou abrir o meu lado! Não, não, não... Eu fiz a minha... Não, eu fiz a minha... É muito louca! Caramba! O Robin teve tudo! Não, não, não... Não, não... Nossa, não é isso? Não! 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 Quase que eu morri! Eu tenho a cola da radial alguém morreu por que bola Não! 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 Caramba! 164% Foi tenso, hein? Essa batalha Tchau paletina Foi ótimo te conhecer Só que não Pronto Tinha batalha Programa Vamos lá, cara. Vamos detonar esses perdedores, Pikachu e carizados. A esposa é um velho, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vem! Não! Vem! Continua, chefe em frente... Já tá pronto? Vem! Ah, não vai não! Opa! Eu já ia pegando o boveiro ali Caralho! Uh! Tô falando! Caralho! Caralho! Ah, como é que foi? Não, eu tô aqui! Ah, eu tô! Ah, eu tô aqui também, né? Vamos, ele! Sai o seu tema! É isso! Valeu! Já era! Tadito! Taditos! 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 Jovem! 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 Livre dos minhas hawhas Vamos abrir a frontal Uma manhandura Vocês estão lentos! Eu vou chutar! Vamos, que bom! Vamos, que bom! Vamos, que isso funciona! Vamos, que bom! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! O que é isso? O que é isso? Ah! O que é isso? Nossa! Que beleza, essa é a minha? O que é isso? Mal, mas eu peguei um Traffera do Mal, mas eu não sei. Não vai, mas eu não vou falar. Vem para lá. O que é isso? Vem para o Master Ham. Ham! Easy Ham! É, não vai não. Olha as balas! Ah, escapei! O que é que é assim? Não conseguiu escapar, sabia? Ah, errou! Bro! Eu sabia que ele ia acertar! Ah! Ah, errou! 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 E aí 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 O que é isso? oi, oi 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 oi, oi 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 O que você está com ele? Você fica com ele eu não sei que tinha que eliminar o primeiro Crazy Hand que é muito mais difícil ah perdi dois tem? Bill Gates ah tá de boa a Juve ficou então tá de boa Mas bem pessoal, a gente vai ficando por aqui. E agora temos a Shake. Nossa, eu quero muito amigo dela também, cara. Muitos amigos eu quero. Principalmente que... Bem. Estamos aqui, vamos ver se eu consigo ver. Eu achei que é preciso usar o primeiro tempo. Que delícia, cara. Nossa, eu achei que é... É de boa, velho. Achei que é... Ficou da hora. A Shake. Nossa, eu ganhei quase tudo. Que delícia, velho. Olha, que delícia. Que delícia, cara. Uhuuu. Eu não perdi aqui. Ah, eu perdi agora. Droga, eu acho que eu não consegui não. Acho que o ponto de vitória é muito cedo. Eu acho que é demais. Eu errei no lugar. Ah! Não vai bater. 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 Nossa, eu não perdi ainda. Vamos. A gente vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado, se gostar deixe falar que é dos seus favoritos, se não é inscrito se inscreva no canal, e a gente se vê no próximo episódio, até mais, valeu, valeu. Nossa, muito da hora, cara.